Bem, antes de chamar o último item da pauta, eu só queria aqui fazer uma consideração, um comunicado em função do que a diretoria decidiu na reunião do dia 3 de novembro a respeito do GSF, que nós deliberamos lá o encaminhamento do assunto com base no que tinha sido, do que o básico estava em vigor, que é a medida provisória 688, mas em função da tramitação, eu diria, rápida, que está havendo com relação ao projeto de conversão dessa medida provisória, ela tendo já sido apreciada pela comissão mista do Congresso, depois já apreciada pelo plenário lá da Câmara dos Deputados e com a previsão de ser apreciada pelo Senado. Então, e aquela decisão, em função do que está tramitando o projeto de conversão, ela vai merecer algum tipo de ajuste para acomodar essas alterações, portanto, ela não seria efetiva, dado que, naturalmente, os agentes esperarão essa definição da lei de conversão da medida provisória 688. Portanto, a diretoria, ouve por bem, não publicar o ato que decorre daquela decisão, portanto, sustamos a publicação do ato até que essa versão do projeto de conversão seja aprovada, para que a gente possa reapreciar a matéria agora para incorporar essas alterações. Então, em dado, o diretor, você tem alguma objeção a esse encaminhamento? Não, mas acho talvez interessante destacar que, nesse caso, a gente faria uma revisão do prazo para adesão fixado no dia 4 de dezembro, e estava com a apresentação dos protocolos de renúncia judicial no dia 14. Eu acho que a gente pode esperar a data nova para deliberar oportunamente, mas já sinalizar que não vai ser mais no dia 4, senão vai ficar muito pequeno o prazo para a decisão. Perfeito. O doutor Tiago está com muita propriedade, lembrando corretamente que aqueles prazos, dado já a expectativa dessa votação e do assunto ser reapreciado pela diretoria, ficaram incompatíveis, o dia 4 e dia 14 de dezembro. Portanto, novos prazos certamente serão definidos quando dessa apreciação da versão final da lei de conversão. Ok, então feito esse comunicado, próximo item da palavra.